Lágrima, cada vez que você vem à casa do Senhor, sabe quantas pessoas o Espírito Santo não tentou trazer nessa noite? E muitas vezes as lutas, as dificuldades, o cansaço, venceram elas. Mas aqueles que conseguiram chegar aqui, que tem perseverado, que não desistiram, que continuam acreditando, Glória a Deus, não é em vão, sabe daqui a um tempo, daqui a dois ou três anos, eu não sei, você vai olhar para trás e vai dizer, poxa valeu a pena, não foi em vão, sabe não foi em vão quando eu me ajoelhei na madrugada, não foi em vão quando eu semeei na obra do Senhor, não foi em vão quando eu acreditei naquele que tem o poder de realizar sonhos, naquele que tem o poder de restar mortos, naquele que tem o poder de reescrever a tua história, você está semeando a fé, a oração, a lágrima, na pessoa mais forte, na pessoa que tem todo o poder de realizar o impossível. Aleluia! Amado, o passo, nada foi em vão até aqui, nada foi em vão, não importa quantas pessoas disseram não, não importa quantas pessoas não acreditaram em você, não importa quantas portas se fecharam, meu Deus! Não importa, isso não é nada, diante do que Deus tem para ti, Boa, aleluia! Aleluia! Isso não significa nada! Glória a Deus! Diante do que Deus pode fazer, mediante a tua fé! Eu creio, Jesus! Porque eu quero te dizer uma coisa, que não existe nada mais forte, não existe nada mais que entristeça o nosso Deus, do que a tua dúvida. Mas quando você decide acreditar, independente das circunstâncias que você passa, na promessa de Deus, não importa o que as pessoas falam, isso não é nada, é importante o que Deus diz. Não foi em vão, a tua caminhada para esse lugar não é em vão. A tua dança, o teu esforço, as tuas mãos em claro, as lágrimas que você derramou, nada é em vão, Deus é fiel. Amém! O chagão de evangélicos, a Deus é fiel, mas Deus é fiel. Amém! Nada é em vão, nada é em vão, nem o fim dos cabelos da cabeça, caiu até aqui. Sem que o nosso Deus saiba nele, sem que o nosso Deus tenha o poder de dar conta. Glória a Jesus! É, Jesus! Vale a pena acreditar. Não é jogo de louferia que você está apostando. Não é isso. É algo mais forte, mais profundo. É algo que tem o poder de deter o inferno. Eu quero te dizer que outra linha, pensaria, macumbaria, pensaria, magia negra, não é nada. Eu quero te dizer que o homem não detém a palavra final. Meu Deus! Isso não é nada, Marcos. Deus é tudo. E se você tem Deus, você tem tudo. Aleluia! Você pode ter uma casa hoje, você pode não ter um carro novo hoje, mas se você tem Deus, você tem tudo. Aleluia! Glória a Deus! Hoje você pode não ter nada, mas você está acreditando, está investindo, está perseverando naquele que tem o poder de realizar a família. Aleluia! Amém! Glória a Deus! E eu quero dizer que existe mandamentos específicos para mim para ti. E se você decidir obedecer a esse Deus, o doutor, o nome 28 vai se concretizar na tua vida. As pessoas vão perseguir você, ela vai bater na tua porta. Eu creio! Eu quero te avançar! Amém! A tua palavra. Porque eu posso chegar na igreja, eu posso fazer, eu posso ser um crente de banco de igreja, mas ser crente vai muito além do que ele está. Vai a minha vivência, a minha atitude, o meu comportamento, a minha postura. Sabe, meu pastor, as pessoas que estão ali muitas vezes não sabem onde eu estou lá fora. Muitos não estão me vendo, mas a minha postura, a minha decisão de agradar a Deus, faz a diferença quando ninguém está me vendo. Aleluia! E isso vai contar lá na frente. Esse aqui é um sério, dando aquele que foi 7 mil. Então vale a pena honrar a Deus. Vale a pena honrar a Deus acima dos nãos. Vale a pena honrar a Deus quando volta e não tem nada. Vale a pena honrar a Deus quando você está sofrendo acima das tuas necessidades. Vale a pena honrar a Deus. Porque Deus é fiel. Deus tem prazer e abençoar o seu povo. É para a glória dele. É o nome dele, amados. Aqui existe um povo que se chama pelo nome de Jeová. Não desisto. Não foi à toa. Não é mais um domingo. Não é mais um dia. Foi um dia que Deus marcou. Foi um dia diferente. Foi um domingo diferente. Está sendo diferente. Eu creio. Eu creio. Talvez você não viu. Ela cantava que os anjos, os homens de branco, estavam ministrando aqui. Sabe, muitas vezes, Deus primeiro chamou o tangedor, como ele diz o que fez. Chamou o tangedor para poder profetizar. Para poder ministrar a bênção. Porque muitas vezes você vem pra cá do Senhor com o coração fechado. E também as lutas, as dificuldades. E vem os tangedores do Senhor. Que louco no teu coração vai ser quebrando tanto que você vai abrindo. Para que ela possa entrar. Para que ela possa encontrar o gato. Para que ela possa ser germinada, dar fruta e crescer. É Deus. Não é em vão, amados. Não é em vão. A nossa luta, a nossa batalha diária. Esse cotidiano marçante que muitas vezes a gente passa. Quando a gente confessa esse Deus. Quando a gente persiste em perseverar e acreditar nesse Deus. O impossível vai acontecer, amém? Amém. E a gente tem oportunidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, papai. A jovem quer que tenha um amor. Obrigado, ó Deus.